Porque a hora que eu pressionei, a qualidade do Bahia ia fazer com que a minha pressão não surtisse e feita. Então ia ser graça para as energias desnecessárias. Então, a primeira parte ficou em cima daquilo que queríamos e determinamos. Claro que sem a bola teríamos essa condição de fazer uma marcação mais atmosfera, respeitar um pouco mais o Bahia, apesar de estar dificado, mas temos que ter esse cuidado. Não estamos jogando contra qualquer equipe. Mas faltou um pouquinho de jogar. No primeiro tempo faltou um pouco de jogar. Eu acho que essa derrota foi determinada e decidida pelo gol de falta. Até os 40 minutos você não tinha a condição de dizer que nós iríamos ganhar e que o Bahia iria ganhar. Estava um jogo, parei, mas tínhamos um bom controle da partida no segundo tempo. E infelizmente entrou a qualidade do jogador do Bahia, que foi a cobrança de falta, foi determinada para o resultado final. O terceiro momento o time já estava saindo, queria a busca pelo empate, a turma puxa, mas infelizmente o jogo foi decidido realmente na qualidade da cobrança da falta. Porém, nós precisamos acreditar mais de nós na hora de agredir o Bahia e agredir como o Bahia deve ser agredido, sem respeitar quando tiver a condição de jogar um contra um, de individualizar, tentar um algo a mais. Isso aí faltou realmente, que pode também ter sido decisivo para o resultado final. E agora vira a chave e pensar no campeonato paraíba. Sim, sim. Já absorver, todo e qualquer resultado tem que ser absorvido, absorver a derrota que tomamos hoje. Mas a partir de amanhã vira, como você bem falou, vira a chave, pensa no Paraíba, outra competição, outra realidade. E em cima disso é tirar os proveitos, isso é o que eu falo para os outros, tirar os proveitos da quantidade de competições que temos para disputar. E é em cima disso que estamos aqui com o objetivo de ir bem em todas as competições que pudermos. E no Paraíba, não é isso que eu falo, nós estamos, vamos em busca de um campeonato e em cima disso vamos sim fazer uma recuperação boa para na quinta-feira entrar bem forte contra o Nacional de Pássaro do Rio de Janeiro também. Isso bate na técnica do que o campeonense precisa, sobre o que quando está com a bola, ser mais agressivo, ser o campeonense que o torcedor se acostumou no ano passado principalmente. Acredita que no campeonato do Paraíba, pelo fato do campeonense ser mais protagonista do que na própria Copa do Número, você vai dar mais confiança para o time trabalhar essa parte também, de ser mais agressivo, de ser mais competente, que você ativou quando está com a bola, afinal de contas, dentro da realidade do Paraíba, no segundo algum, o campeonense é disparado ou nos grandes favoritos? Eu não posso, é só comparar o nosso início de Copa do Número, acho que o início do Paraíba, com todo respeito ao Nacional de Pássaro. Mas eu joguei contra o Náutico, joguei contra o Bahia, eu não vou usar isso como bem-gala, porque tínhamos o objetivo de usar esse início pesado como oportunidade, como ir em busca realmente dos pontos que precisamos para a classificação, mas é claro que o Paraíba me dá uma condição maior de ter um controle do jogo, e isso vai ser uma vergonha e vai ser nosso propósito para a disputa do campeonato. O senhor pensa em utilizar um time alternativo contra o Nacional ou a base deve ser matida? Não, estamos na terceira partida do ano, então é dar ritmo, a própria sequência de jogos vai dar o condicionamento que a gente precisa terminar de concluir, vamos dizer assim, na preparação física, a gente pode chamar isso da zona de pulimento, então estamos no nosso terceiro jogo, é dar sequência de jogos para esses atletas, fazer um grande jogo contra o Nacional e retomarmos aquilo que precisamos, que é a volta das vitórias e a volta da confiança para dentro do nosso grupo, não que eles estejam desconfiando, não que tenham desconfiança, pelo contrário, o que foi feito hoje aqui não é de se questionar e dizer que aqui nós estamos no caminho errado, aí, desculpe quem pensa o contrário, mas eu vou discordar, vou discordar porque até 40 minutos, como bem falei, o que foi decisivo foi a cobrança de falta. Ah, a gente tem que levar em consideração o peso dos dois jogos, e hoje o segundo tempo estava muito enlumbrado, fisicamente estava me importando assim, estava conseguindo trabalhar a bola no carro do barilho, e eu vou falar a verdade, eu bloquei, mas com a condição de realmente dar uma energizada ali, e colocar os caras com energia para justamente tentar a vitória, foi isso que eu tentei aqui nas trocas, porque até então, pela queda também brisca do Bahia, me condicionou a deixar os municípios um pouquinho mais quentes no campo, e aquele trozamento, aquele pouco de trozamento que Juninho aqui entrou numa situação adversa, e o próprio Olavo ainda está ganhando, isso aí nos condicionou a demorar a trocar com a própria início, mas a sequência vai dizer o que podemos fazer, o que podemos fazer isso, a chegada dos viáveis no canto, infelizmente o Caete sentiu a dor também, pesa um pouquinho, que é um cara que entrou muito bem contra o Nalto, é outro atleta que vai fazer a diferença, a própria falta do Dionio também, mas não podemos se abraçar a distância, temos todo mundo competitivo, e hoje eu acho que eles retrataram o Nalto todo, a partir dessa competitividade deles, até porque volta a repressar, eu infelizmente o Bahia, o que eu quero que ele não.